Tô no 6. Três casais. Tô no 6 também. Três vezes ping, família. Seis tá aberto. Três corrupt. Ele já tá bem perto dos seis, mano. Tá, ele tá aqui no 2, mais ou menos. Tá, eu vou iniciar 6. Iniciei 6. Seis combate. Deixa eu pegar. Ele tá no 1. Cara, vamo tirar esse gem. Vamo tirar esse gem que... Com mais gem, melhor. Ah, ele veio 6. Já puxei pro 9. O corrupt é 3 ou 1? E 9. Ele tá andando, ele tá andando aqui no 6. Me achou, me achou. Tá, eu vou pegar com o tower, irmão. Você vai puxar 9? Tô. Já tô aqui em cima. Startei 6. Ah, tá, eu tô puxando 8. Ah, pode vir. Tô perto, suco? Tô perto, tô perto. O save. Tá muito devagado? Aham. Tá, então eu tô fazendo gem. Tá 50 aqui no 6. Achei um totem aqui, mano. Não é. Tava brincando onde, Stanley? Tava brincando 4. Tá, ele brincou em mim. Eu faço o save. Eu faço o save. Só puxa 1. Vou puxar ele lá pro 1. Talvez ele volte. Vai te encarar, chegou. Voltou, voltou, voltou. Eu vou salvar, mano. Tá, vou cair em fundo do 7. Tá. Tá, virou em mim. Pode tirar. Oi Stanley, tenta voltar pro 9. Pro 9? Tá vindo aqui? Não, tá comigo. Eu vou cair em fundo do 7, tá? Não, eu vou cair em fundo do 7. Givou, givou, givou. Foi 8, mano, ele veio? Sinalei. Ele me, me escutou. Tá. Ele tá resistando no 6, vand. Tá, vou cair em fundo do 7. Perfeito. Fui no 6, aí ele precisa se resistar. Tem um totem na na cu, tá? Vai, Sinalei. Isso é exata vocês. Tô aqui. Nas 6, suco. Cadê? Tem andain, tá? Tem andain, tem andain, tem andain Ele vai me enganchar aqui no Rei Leão Cara, não tem Hounted, tá? Tá, eu sei onde tem um Totten Tá brincando 4 Tem um Totten na Qtower, tá? Lado do gancho do Stanley Ele não tem Hounted Não tem Hounted? Não, porque não pode Andar com Hounted Ele tá no 5 Você tira o Totten da Main Brugging? Eu tiro outro Não, não dá, mano, o Stanley tá lá Eu vou pegar 3 aqui Ele não tá segurando o Blink Sim, sim Iniciei 3 Ele viu 3, pode salvar e tirar o Totten Ui, mano Você vai puxar pra onde? Eu tô puxando ele pro 9, mano Tá Ele já voltando pro gancho Tá, eu tô me resetando Aí, puxa 1 Esse vini me puxa, eu puxo pros 3, tá? Fechou Eu tô 3, na real Puxa 1 Vou tirar outro Totten Você tira o Totten da Qtower? Hum, 7, tá? Ele vai cair 8 O G3 tá 60 Fechou É Deliverance Vou pegar o 3 com o Vand e ele não precisa É, ele tem um Totten no 3, G3, mano Brincar no 4 Tá, força a Locker, hein, Feige No 9 Tô tentando E depois puxa 3 Você quer ir lá tirar o Totten, Suco? Nossa, tá do bem Era ali onde você tava agachado, né? Não deu, não deu Tá, mas tem dessa aí, puxa 3 Sim, sim Pegou Tira lá o Totten, tira o Totten Vou lá 1 com o Stannard Falta tentar entre os 7 e acutar o Erofei Ou eu, Suco Numa... Um baguizinho marrom, é Comigo ainda Tô puxando o 3, tá? Tá Nice Tô tirando já Ele vai vir pra cá e eu vou, mano, puxar ele pro 1 Talvez ele venha 1, mano Talvez ele venha 1 Tira o Totten e já inicia o G3 ainda aí Não, ele vai enganchar aqui Tá, se eu arruinar A gente tirou 1 também A gente tira Oi, Stannard, eu vou fazer o save Tem gen no 4 Você vai puxar onde, Suco? Eu tô no 8 Tá no 8? Vou fazer o save do Face Não, ele tá campando Tá campando o Face Tá aqui, tá aqui, mais baixo Blinco ao Qtower de novo Blinco ao Qtower Eu consigo fazer o save do Face Consegue? Então faz Não, pera aí, não consigo Não consigo Quer passar e pegar 7, Stannard? Abra as portas aqui da Qtower Ele me viu aqui Ele me viu, ele me viu Tá, pera aí, pera aí, pera aí Voltou o gancho, voltou o gancho Agora, agora, agora Qualquer coisa, tomo o hit e troca Solta, 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 Suco Ah, tem delay, tem delay Tá, tá safe, tá safe, tá safe Tá gen 7, tá no gen 7 ou Stannard? Eu tenho um breakable, eu tenho um breakable Você tem um breakable? Fecha o perfeito, perfeito Fica no gen, Stannard Givou? Givou Givou Tenta chamar a atenção dele, hein Você tá perto pra levantar, ô, Suco? Tô, tô Tá, chamei a atenção dele Vai garantir minha morte Vai Não vai dar, Suco Só aceita, mano Ah, esse cat aí já era, mano Droga Na hora que ele tava puxando o blink Tinha que ter soltado Na hora que ele tava segurando o blink, tá ligado? É, real, real Vacelei Pando 8 Eu não acabo o 7 Tá indo pro 4 Vou fazer o save do Suco Tá voltando o Spawn, gente Pega de volta o gen Ele popou, ele popou o 7 Tá Deu pop Tá, ele voltou aqui Ele tá 9 Pulei de volta Fechou Talvez ele comite em mim Não vem em mim Não, comitou em mim Tá Eu não colei em você Porque ia ficar os dois juntos Aí ele podia derrubar os dois Mas aí eu vou pro mesmo gancho, hein Anyway Vou fazer o insta-save, mano Ele vai direto pro 7, Feige Ou Stanley Tá Seu pop Vocês correm com o meu Ah, ele comitou no Stanley Pega 9 aí Pega 9, Suco Eu vou pegar 7, Stanley Voltou, voltou Voltou? Tá, ele tá indo pro 6 Me viu Me viu Vou pegar 7 Hum, outra vez Cara no bagulho, mano A gente vai pro mesmo Vai pro mesmo gancho Sim Pronto pro insta-save Ele vai pro no Rei Leão, insta-save Não, não Vai por aqui no No agricultor mesmo Dá pra lembra Ah, qual é o 4 Tem um G no 4 Voltou o gancho Voltou o gancho Voltou o gancho Tá, tô indo o 7 Não popou Não popou o 7 Tá quanto? Ah, tá zerado Não vai dar, não Não é Ele me viu Tentar ficar calado Tentar ficar calando É, eu vou lá pro 9 Não me viu Tá, não me viu Vou tentar voltar 7 Vou iniciar 9 Volta 7 Volta 7 Tá Voltou Não, tinha um puzzle Eslugou Tendo... Vai, não Voltou Voltou É que ele tem info da hatch Improvável É, sepá ele tem Tá, ele brincou 7, né Tem portão 2? Ah, dá uma olhada Tem um portão 7 É, tem um 7 Tem um 2, mano Nice Colado Talvez eu consiga Foda que o 7 Ele já tem visão Aí ele vai direto pro 2 Ah, acho que era uma boa Ter ficado no portão do 7, né Faz essa um vizinho básico Não, não Eu vou abrir direto Aí ele não dá Não dá É uma nurse Acho que o game Era eu ficar no portão do 7 Mesmo Ah, tá aqui já Nossa, ele não retou Ah, acho que já É, ele quer que abra Não, não, não Mas bad, eu tentei soltar Mas eu não consegui Eu não tive a reação de soltar na hora que caiu o blink De boa, 300 de pegue Tem que fazer as coisas um minuto antes Quer dizer Ele vai ter exagero 30 segundos Não, 30 segundos É exagero, tá aí Vai ser É, ele tomou 2DH, mano Ah, que inferno Tinha Tinha Oh Tinha A 2-point penalty And the perk build Is revealed Um If they had no Difficult conditions To come back from this Before They definitely have Now with the point penalty And the revealed perk build We see Corrupt Ruin Haunted Grounds And Pop goes to Weasel We can reveal that As Agony Is aware of the perk build And Yeah We see What Affliction Can do here In the rematch Against Agony We do have a How do you say Not split crabs And A lot of pressure Because he's chasing In the active gens One person injured And people getting Trace of gens Getting the Ruin value I wonder if Agony Is even Going For the Cleanse here And risking The haunted Now where they Are aware of it Or if they're Just saying We're gonna Try Prushing These gens On our own We are confident Running towards Bottom side Coming back So we will see What's the plan Here for For Agony I wouldn't Plans To be honest At least As long as You don't have A 3-2-0-B Sitting on Nice T8 I'd like The nurse Mane Yeah That was Really huge For him Certainly They're chased But Oh Like Double Back That's The T2 It's a long Way down For Hightlight Wait Mellis Should finish Agenda And Might He's not Going for The second Down Seems like Agony Is not Going to Cleanse This rune Especially Since They got Top Left Out Now They don't Need to Worry About The 3-Gen Anymore Yeah Now There's No point Ending At all So He Immediately Saved I'm Gonna Expect A Deliverance On Reality Decides To Split The Chase Leave The Chase To Go For Felix Here Manages To Land The Blink And Gets Another Hook If Agony Is Not Um Like Burst King And Not Resetting This Could Be Huge He Has A lot Of People Like Everyone Is In Here He Gets These Two People Down Now Rats Tag Yeah It works You see It works Listen DH Is Not Available Yeah I told You Nice Place Coming In Here From Night Light Flashlight Flashlight And DH Against A Nurse You Are Automatically The Most Annoying Player In The Entire Trial Oh Yeah I Mean You Have The Most Utility That's For Sure It's Not Just Wall The Window Jump Off A Hill And Run Away It's It's You Can Play With The Killer You Can Have Those Mind Games Of 50 50 You Save Things You Burn You Double Back Because He's Predicting You That We're Talking Here We're Talking Here They're Down Two Gents Yeah That's not Degent Available But I Mean He's Doing Pretty Good Job Getting Getting The Hooks Yes Night Night On Death Hook Now Seems Like He's Going Back For It Up Yet But Seems Like Not Going For It He Wants This Bang Again Getting It Though Ryan Going Down I Wonder How You Would To His Pop On On Who In Star Existing Moments See This Is Why Invited A Guest Today Because Otherwise I Don't Even Notice We Nerd Love To Pop Or Gen That's Like 80% Even Though It's Already Regressing Any Pop Buffs That's Not Not On The Claret Though Even Though Claret Got The First Save As We Uh Yeah Well Deliver Nightlight Scratch Marks He Decides Not To Peek Oh That's Nightlight I'm Actually Expecting That Nightlight Has The D.A. On Not Ryan I'm Not Sure Though Because With That Build With D.H And Okay Um Let's Not Talk About This Yeah It Was Still Exhausted Maybe Or He Got Caught By The Ping I Mean We Have SA For The Survivor Here He Still Has The Potential To Snowball At End And Endgame It's Not Only He Has Five Satus One Clear Uh The Clued Being Thesh And Worth All The Points Also Have Two Survivors Injure Bang Now Running Back Here Using The Edge Of The Map Getting The Down Though Ryan Up The Last Gen Split Gates Not Pretty Good But If He Manages To Get The Clued Now That's Only Two Safes They Get Out Checks The Door Nobody Is On It Back To Her Reset Coming In Good Decision Yes They Know It's Definitely No Know It Available He Expect The Reset Point To Be Somewhat Close To That Pop Gen And He Finds The Felix He Has A Med Kit Though So This Might Be Like A Self Heal And Not Reset From The Teammate They Might Not Even Be Close To Each Other Snowball Is In The Other Gate But He's Going For The Save Oh There He is Behind The Tree That's That's Not Good For Agony Because That's Ryan Dead And The Fresh Shook In The End No Deliverance Available That's Huge Yeah Strong Comeback If He Gets This Down And He Does Maybe Even Going For More Here Pushing The Other Survivor Out Expecting He's On The Gate If He Gets Up He Stores He Stores Not On The Gate It's Hard To Pick Up Now I Can Yeah Pinocum In The Middle Of The Two Gates This Might Still Be A 4K Depending On How He Playing Maybe They're Playing Opti With Go For The Hedge But That's Oh He Got The Gate I Wrecking His Wreck Up Blood Warden Value Would Be Insane Now That's Game 10 Stages Not Not A Bad Resolve Yeah That is Rock Escaping With Two Stages That's Yeah Carry on Maybe That was Rock Escaping Rock Coming in No 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 Coming in With Build to Last He Actually Had The DS On Felix So All our Prediction Let's Do Camp This Encontro Does Do A Trailer Do 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 Um... E aí E aí E aí Ah! 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 Obrigado. Tchau, tchau. Ah! E aí Ok. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ele vai garantir a morte do Faze, hein? Se passa, você vai ter que vir o Knesslash. Tô noventa por cento, meu genho. Acabo ele ou não? Logo, hein, mano? Acabo? Ele vai vir me pegar, eu acho. Pegou, pegou. Eu vou de base, tá? Beleza. A gente não dá pra salvar o Faze. Acho que não, hein, mano. Não vai dar, porque ele vai garantir. É, tenta levantar o stunner. Não, vou resetar o stunner. Eu tenho um kit ainda, vou lá pro novo. Eu consigo fazer o save do vande. Consegue dropar a check? Não, porque ele vai pular a janela. Tá. Linda, suco. Eu tanco. Não consegui tancar, não consegui tancar. É, muito lag, mano. Vai pegar o suco? Não. Ele tá pegando o poder. Ok. Não vai impor no base. Quer dropar o kit? O arruinar dele tá perto do gancho do Faze. Tava? Tinha um totem lá? Sim. Ahn? Tá num totem. Ah, tá. Ahn, pra onde ele foi, se você não falou? Ele... Ele... Sumiu. Ele... Passa numa parede. Tá aqui perto do zone. Tem zone dele. Tá aqui no 8. Voltou o gancho? Vai voltar o gancho, aí voltou. É, SPA, ele vai garantir... O struggle do suco, mano. Quer que eu use a caixinha? Eu peguei ela. Pode usar. Hum... Acho que ele só precisa garantir o struggle pra ganhar, SPA. Não, não, ele veio, wait. Ele me viu passando? Viu. Tá, vou salvar você. Viu. Nossa... Tá voltando o gancho. Tá, não me viu. Tá, ele me viu aqui no cantinho. Bonit. Tô 60. Nossa, ele bruxou na minha frente, olha. Tá, tá comigo aqui na... Consegue se resetar, né, vai? Sim. Eu caio, eu caio. Você assistiu? Nossa... Ele tomou? Não, ele... Deu aquela paradinha aí, olhou. Eu tenho um break. Ah, sim. Ele deixou o slag? Hum, ele foi quebrar a pallet. Eu pulsei, irmão. Tô fazendo o 8. Talvez vá de base, né? Não, não, vai mesmo gancho. Não, não pega. É, não precisa pilim, mano. Acho que eu consigo te resetar aqui, Spawn. Tá no 8, com medo. Eu não botei fé que ele sabia jogar Johnny, mano. Ele deu um 180 em mim no Stanley, mano. Não, não pega. Tá, vai. Pega esse gen aí, mano. Você vai puxar pra onde, Spawn. Tô 8 com ele. Tá. Pega com o suco. Eu caio. Esse gen aí... Não. Vai pro save já. Aqui não tem nem que fazer, mano. É. Se eu correr esse reto aí não pegar, ó. Se eu correr esse reto aí não pegar, ó. Se eu correr esse reto aí não pegar, ó. Ele tá vindo pro check. Salvando, já escolher. Tem ideia de rádio aí, hein? Bora tentar comentar esse gen aí, só que... É, não. Morri. É, ele tomou sustinho, mas... Ele segurou o Fudder certinho, mano. Eu tenho o remakes dele aí. Terminando daqui eu te curo, né? Deixou. Mano, que lagado esse negócio. Não, gente. Só sai da... Tá indo aí direto, tá? Ah, não veio em mim. Ele veio em mim. Veio em mim no nome. Tá, eu vou salvar. Ele aqui voa, aqui voa. Não veio não. Tem o DS, tá? Ah, tá. Ele tá indo pro suco. Os palhos tão seguindo os rastros do suco, hein? Tá, tá atrás de mim. Tá na cheque dele. Não... Ah, eles já... Eles já ganharam. Ah, eles já ganharam. Voltou pro gancho. Partiu do batata, pelo menos tá carregando agora, tá? O lobby. Nice. Mapa. Tô colhendo os apelinhos, mano. Fechou. Fazer jovem do outro. Tem um Tato e é isso. Talvez ele me give, tá? Me give, ó. Tô pro 1. Eu vou pegar 9. Iniciei 9. Ah, não me achou ainda. Ah, caralho, mano. Esse lag é muito chato. Sim. Deixa eu slug, hein? Tem um breakable. Ah, mas ele mata, ele mata. Tá, eu vou... Deixa eu ficar no gen, mano. Talvez ele vai pegar o stun e eu garanta mais um gen. Pra ganhar, não perder com o tanto tão feio assim. É, veio... Tá, não veio não aqui, não. Não, não. Tá, tá aqui. Ele tá aqui, gente. Eu consigo terminar, então. Ah, isso, velho. Ah, sei lá, mano. Uma performance contra a Agony lagada, a gente foi bem pra caralho, mano. A gente bateu de frente com os cara, mano. A gente bateu com os 6, mano. A gente bateu com os 6, mano. Dei frente muito cedo. Acho que dá pra segurar uma boa. Um pouquinho em trofo. Alguém... Acho que eu tinha visto a hatch, mas não tinha spawnado ainda, não. A hatch tava no 9, pelo nome do jogo. No 9? A hatch tava perto do meu gancho, não tava? No 6. Tava naquela região. Tava no... Quer dizer, se mata? Não, não. Ah, cê tá confundindo os jogos, eu acho, juro. Ah, se mata, juro. Tava... Se mata. Ele tá aqui no meu gancho. Não pode se matar, mano. Não? Ai. Não pode dar cobe, eu acho. É, não pode dar cobe. Não, eu acho, mano. Sério? Sério. Se pá dar tempo aqui de eu abrir, então. Vou abrir direto, hein. A boa parte era batata. Acabei, já. Acabei. Aviso antes que a gente tá... Cê deu 4K com o 2G Up? Sim, 3. 3, né? 2, 2G. 3. Oh, porra, nice. Deixa um pouquinho que a gente vai atrasar um pouquinho que a gente tá em campo. Não. Não. Já dá pra ir joinando ele, já. Não, vai joinando quem não sair. É, só vande tá. É, só vande tá. Tá que dado tempo? É... Cês tinham que fazer o quê pra ganhar dele? É... 3 e 4K. É... Ele achou o page no início, né? Ele já pegou. Eu achei que ele tinha no início. Ele tá perdendo o... Dado de volta, né? Iiii... Caguei que eu tiro o vídeo. Ponk. Ô, velho. Você viu o campeonato? Não. Caralho, velho. GG, mano. compositor. Notícam. También...